A Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária do Maranhão confirmou hoje a descoberta de um túnel na Central de Custódia de Presos em São Luís. E em pleno Natal, mais um detento foi morto. Segundo a SEJAP, Antônio Rodrigues de Lima Filho foi mais uma vítima da disputa entre facções criminosas. Só na penitenciária da capital, São Luís, 50 presos foram assassinados esse ano. Além disso, mulheres de detentos denunciaram abusos sexuais durante as visitas. Elas seriam forçadas a manter relações com os chefes de facções criminosas em troca da segurança dos maridos presos. Com esse cenário, a Procuradoria-Geral da República estuda uma intervenção federal nas prisões do Maranhão. E a Organização dos Estados Americanos deu um prazo de 15 dias para o governo brasileiro explicar as mortes e apresentar medidas para reduzir as superlotações nos presídios. O Estado é governado por Rosiana Sarney, do PMDB. O Ministério Público considera que as cadeias foram abandonadas nas mãos dos criminosos e exige a apresentação de um plano.